...solene de abertura dos trabalhos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Vemos ali já justamente a entrada do ministro Joaquim Barbosa, já com demais ministros, vemos o ministro da Justiça presente também, demais autoridades, os ministros, portanto, nesta sessão solene onde não haverá julgamentos na sessão de hoje, mas, portanto, na expectativa para quarta-feira, além das sessões das turmas. A sessão solene de abertura nós acompanhamos, portanto, aqui na TV Justiça, vemos ali o ministro Sepúlveda Pertence, Procurador-Geral da República, o ministro aposentado, Supremo Tribunal Federal, o ministro Sepúlveda Pertence, e teremos o início da sessão solene de abertura e que você vai acompanhar ao vivo, direto do plenário. Acertemos. Bom dia a todos. Esta sessão especial destina-se à abertura do ano judiciário de 2014. Convido os presentes a celebrarem o hino nacional. A abertura do ano judiciário de 2014. 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 Música Ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte Ó pátria amada, grana, capa, salve e sol Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sim, teu formoso céu, risonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És vela, és forte, pavo e do colosso E o teu futuro espera essa grandeza Terra adorada Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Música 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 O Supremo Tribunal Federal registra e agradece a presença Música 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 O almirante de esquadra, Júlio Soares de Moura Neto Comandante da Marinha do Brasil Comandante da Aeronáutica do Brasil Tenente Brigadeiro do Ar Junite Saito O advogado-geral da União, ministro Luiz Inácio Lucena Adams O Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janor, na pessoa de quem cumprimento os membros do Ministério Público, o Sr. Ministro Augusto Nardes, Presidente do Tribunal de Contas da União, o Defensor Público Federal, Dr. Aman Tabosa de Moraes e Córdoba, na pessoa de quem cumprimento os demais defensores públicos, o Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o Desembargador Dácio Vieira, na pessoa de quem cumprimento os demais presidentes de Tribunais de Justiça aqui presentes, senhores presidentes de todos os tribunais brasileiros aqui presentes, senhor presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho, na pessoa de quem cumprimento os demais advogados aqui presentes, senhores presidentes de Associações e Institutos da Magistratura, senhor secretário da Reforma do Judiciário, Dr. Flávio Crote Caetano, senhores integrantes da Magistratura Brasileira e senhoras, meus senhores. ministros. O Supremo Tribunal Federal reúne-se nesta sessão especial para a abertura do ano Judiciário Brasileiro de 2014. Concebida há 10 anos pelo então presidente desta Casa, saudoso dos ministros Maurício Correia, essa cerimônia tornou-se uma tradição que se renova a cada ano com a honrosa presença dos demais poderes da República, evidenciando o relacionamento independente e harmônico entre os poderes do Estado. O Poder Judiciário tem passado por grandes transformações na estruturação e funcionalidade de suas atividades com a consolidação dos procedimentos dos institutos da repercussão geral e da súmula vinculante. O aprimoramento das práticas processuais, para que a entrega da prestação jurisdicional seja mais célere e eficiente, é necessário para o progresso e o desenvolvimento do nosso país. Em 2013, esta Corte continuou a ampliar e modernizar a integração dos sistemas de informação do Supremo Tribunal Federal com os sistemas dos tribunais e órgãos de administração da Justiça, com vistas a reduzir os custos de operação e o tempo de tramitação dos processos. Na concretização da prestação jurisdicional, é fundamental a independência do Poder Judiciário e o reconhecimento da autoridade da Justiça. Nesse sentido, é necessário registrar nessa solenidade a relevância da atuação do primeiro grau de jurisdição nos tribunais brasileiros. Para termos um ambiente em que o Judiciário gere segurança jurídica e previsibilidade, é importante dar prioridade à primeira instância, valorizando o juiz singular, fortalecendo os juizados especiais e prestigiando os seus servidores. A solução ágil de conflitos e o fortalecimento da segurança jurídica são fundamentais para a prosperidade do nosso país. Em 2013, o Supremo Tribunal Federal proferiu o julgamento definitivo de 45 temas de repercussão geral, permitindo que os demais tribunais brasileiros aplicassem o entendimento desta Corte em algo que se estima pouco mais de 116 mil processos que até então estavam sobrestados nas instâncias inferiores. É importante mencionar ainda que, em 2013, no ano de celebração do Jubileu de Prata da nossa Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal realizou sessão solene inaugural da 49ª sessão extraordinária da Corte Interamericana de Direitos Humanos, aproximando e fortalecendo as relações entre aquela Corte e as instituições republicanas na defesa dos direitos e garantias individuais. Em 2014, o Supremo Tribunal Federal continuará a envidar esforços para conferir celeridade ao julgamento dos processos com repercussão geral, já reconhecida, de modo a dar solução definitiva a litígios que afetam milhares de jurisdicionados e prosseguirá na sua missão de guardião da Constituição, reiterando o seu compromisso com a realização da Justiça. Presidente, encerrando essas breves palavras, desejo expressar a todos os meus votos de um ano profícuo e muito produtivo e declaro abertos os trabalhos do ano judiciário de 2014. Não sem antes indicar aos colegas e dos colegas da Corte a distribuição deste relatório circunstanciado das atividades do ano de 2013. Agradeço a todos pela presença e declaro encerrada. Pois é.